Música Bem-vindos ao Márcio Pé do Press-PCA No programa de hoje eu vou falar sobre sagas da DC As sagas da DC da década de 80 Pós-Cris nas Infinitas Terras Teve várias E elas tem uma característica Bem interessante Que amarra todas elas Todas são cósmicas Não com destruições de multiverso Como foi a crise Mas que todas passam no espaço Ou com invasão de seres alienígenas na Terra É engraçado que só tive essa perspectiva Depois de pegar todas elas de volta E ler elas numa pegada só E que tempo melhor para fazer isso Nesses tempos de Covid, de quarentena Onde eu fui atrás de todas as minhas revistas Que estavam na pilha de leitura Que eu acabei comprando Encadernados ao longo dos anos Encadernado em inglês Encadernado em português mesmo De sagas que eu tinha lido já Em formatinho Ou que eu nunca tinha peco E surgiu a oportunidade Então eu tenho aqui A saga Millennium E a saga Invasão Mas além dela Que eu não encontrei Na minha coleção Acho que está Na outra Onde eu guardo Onde eu levo as revistas Algumas revistas Depois que eu leio Que fica na Na chácara do meu avô Então Parte da minha coleção está lá E eu Essas outras revistas Provavelmente estão lá Que é a série Lendas E a Odisseia Cósmica E a Odisseia Cósmica As duas foram lançadas aqui Naquela Grandes Grandes heróis Grandes heróis Marvel Grandes clássicos DC Na série Grandes clássicos DC São Histórias Muito legais Assim Eu acho que É bem interessante Ela tem um tipo De Escrita Um ritmo diferente Do que a gente tem hoje Com bastante texto E com Uma Um enquadramento Mais Mais fechado Mais Menos Menos Móvel Do que a gente tem hoje Mas ainda assim São histórias bem legais Que valem a pena Ir atrás E Bem É isso A gente está no meio De uma quarentena Onde As revistas A banca de jornal Está fechada Embora eu tenha revistas Novas Que ainda Que foram lançadas No Brasil Foram lançadas pela Panini Estou comprando pelo site Comprando pela Amazon Mas não é o mesmo fluxo E Vamos aproveitar E ler essas coisas Porque tem muita coisa Na pilha de leitura Como eu disse E aí Uma Das últimas revistas Que eu comprei Pela Amazon Foi Zero Hora É um encadernado Eu nem separei ele aqui Porque eu ia falar sobre ele Mas vou deixar para outro vídeo Zero Hora Foi a primeira Saga Que eu li Quando Comecei a ler quadrinhos Já falei outros momentos Comecei em Dezembro de 94 Com o Super Homem E o Super Boy Ao longo de todo o ano de 95 Só comprei esses dois títulos E dentro dela Saiu um crossover Com o universo Da Milestone Que a DC tinha acabado de comprar Que é Chama Quando os mundos colidem É uma saga que eu gosto bastante ainda É o universo do Super Choque De outros personagens Mas o Super Choque Que é o que fez mais Mais sucesso Mas ainda assim Era o crossover E a primeira Primeira saga Foi Zero Hora Que foi um Puta de um evento Para mim Ela Vinha no formato No formato americano Nesse formato Que a gente conhece Hoje Que é o mais comum Não em formatinho Que era o comum da época Ela tinha também Ela começava Eram cinco edições E aí ela começava no 4 3, 2, 1, 0 E a cada edição Que ia ser Em contagem regressiva Ela ficava cada vez mais branca A página Mostrando a entropia do tempo Destruindo tudo Mas não vou falar sobre ela Essa Zero Hora Ela vai remeter Saiu em 94 Dez anos depois Da crise nas infinitas terras Que também era uma Entropia destruindo O multiverso Que foi lançada Aqui pela Abril Mas foi lançada Também em vários formatos Pela Panini E tá Acho que se não me engano Igual Mostra Me lançou E essa aqui São as 12 edições Compiladas todas Nessas Nessas duas edições Que essas daqui São as edições Da Panini De 2006 Acho que foi 2003 Logo que a Panini Entrou aqui Chegou no Brasil E é uma saga Bem bacana Que eu também Como eu disse Não vou falar Sobre ela Depois da crise A gente tem A história do universo DC Uma enciclopédia Escrita pelo Marvel Wolfman Pra contextualizar O que é O novo universo Do novo universo Sem o multiverso E é legal Que eu chego a falar Sobre essa crise Nas infinitas terras Várias vezes Em vários vídeos Sempre remetendo a ela Porque foi uma saga Realmente importante Teve outras sagas Anteriores Na Marvel Na DC Mas a crise Nas infinitas terras Foi a mãe De todas as sagas Foi aquela Que definiu O que é uma saga O que é um mega Encontro Que vai modificar Todo o universo Talvez sem modificar Muito ele No caso da crise Modificou pra caramba E a gente teve No início do ano No universo Do Arrow No universo Das séries Da CW A crise Nas infinitas terras Depois da crise Como a gente vai Atingir um público Tão grande Como a gente vai reunir Tantos heróis Pra um problema Que não pode ser Tão grande Pra destruir o multiverso O que pode ser pior Que destruir o multiverso Então as coisas Tiveram que ser menores Mas não Menos Impactantes Não menos problemáticas Porque Se o universo Não vai ser destruído A Terra Pode ser destruída E destruir o universo Ou a Terra Pros heróis Que moram na Terra Se destruem a sua casa Não importa Se vão destruir a cidade inteira Estão destruindo a sua casa também Então As sagas Elas vão Meio que Ficar contidas No planeta Terra Mas com consequências Ou com vilões Que vêm pra cá Pra tentar descobrir Alguma maneira De conquistar o universo A primeira delas Como disse Foi Lendas Ela é de 86 O roteiro do O roteiro do Lane Wayne Com o John Strander Tem os desenhos do John Byrne Então é uma saga de peso Também Todas essas sagas Elas tem Nomes proeminentes Da sua época Daquele momento E isso também Se reflete Até os dias de hoje Mas enfim A minissérie De lendas Ela teve seis partes E mais 22 22 outras edições mensais Ou seja Teve várias Revistas Que foram Correr em paralelo Trazem histórias em paralelo E o importante De se frisar É isso Lendas Assim como várias outras Teve várias histórias Em paralelo Várias Revistas mensais Participando Dessa Dessa grande saga Mas tirando Em um caso Que foi na saga Milênio E eu vou falar Mais a seguir Todas as outras Essas Histórias Que saíram Nas séries mensais Elas complementam Mas elas não são Imprescindíveis Pra se entender A trama Então Tanto lendas Quanto invasão A odisseia cósmica São perfeitamente Compreensíveis Se você só lê O core delas Se você só lê A minissérie principal No caso de lendas Ela foi publicada Aqui no Em 86 Aqui no Brasil Chegou pela editora Abril Em 1989 Mas também já foi publicada Pela Panini E pela Igualmos Mais recentemente A história vai mostrar O Darkseid Ele está implementando Finalmente O plano de invasão A Terra Ele quer Porque ele quer A equação Antivida E o seu plano Para se desenvolver Para conseguir A equação Antivida Ele começa A abalar As estruturas De confiança Colocar a população Contra Todos os super-heróis E esse é o grande plot A ser desenvolvido Isso vai ser reverenciado Ou referenciado Várias vezes Tanto no universo DC Quanto no universo Marvel Com outras sagas Que vão trabalhar Sobre a mesma Sobre o mesmo problema Eu acho que das principais Consequências Da série Lendas A gente tem A criação Do Esquadrão Suicida Que é do Ostrander Depois A chegada Da Mulher Maravilha A Mulher Maravilha Que era uma das principais Personagens do universo DC Durante a crise Ela foi tirada Da continuidade E ela só viria a surgir Depois da série Lendas Então Enquanto a crise Ela nasceu em 85 A Mulher Maravilha Só veio Com o Jorge Pérez Em 86 E isso Eu já falei um pouco Sobre as primeiras edições Da Mulher Maravilha Que foi publicada aqui Pela paninha Aquelas Histórias clássicas Da DC Alguma coisa assim Eu sempre esqueço O nome dessas coleções Mas é uma As histórias clássicas De vários personagens Inclusive da Mulher Maravilha Do Jorge Pérez Foram quatro edições Isso aí dá pra encontrar Na Amazon facilmente E é uma saga bem legal Falei sobre ela Num vídeo anterior Então não vou entrar em detalhes Outra coisa Que eu também já falei Sobre o vídeo É a reunião da Liguinha A Liga da Justiça Que não existia mais Ela voltou a existir Mas na sua forma Mais cômica Com o Kate Giffins E o Dematheis A frente dos personagens Depois dessa saga Lendas A gente vai pra Millennium Ela ocorre dois anos depois Em 1988 Tem roteiro do Steve Engelhardt Com arte do Joe Stetton Então Essa saga Ela nunca Ela foi publicada Aqui no Brasil Foram várias Aqui eu anotei São além das edições Principais São oito edições A saga principal Ela se destaca Porque na época Ela foi lançada Semanalmente E isso É Bastante diferente Do Do formato comum De publicação Tanto nos Estados Unidos Quanto no Brasil E pra 1988 Esse é um formato Bem Bem estranho É uma saga Grande São 20 páginas Cada um Cada edição E lançadas Em apenas dois meses Mas teve Mais de 40 edições Quase de 50 edições De edição De histórias backup Entre Superman Liga da Justiça Novos Titãs Vários outros personagens Foram É Tiveram suas séries mensais É Interferidas Pela saga Millennium E ao ler a saga Millennium Que eu comprei Essa encadernada em inglês Já faz um tempo Em algum evento E tal É Vem um pouco a arte A arte é legal Embora Ela marca bem A época dos anos 80 Mas o maior problema Dessa saga É que Não dá pra entender De uma edição pra outra Várias coisas acontecem Personagens Morrem E Aparecem Mudam de lado Vão pra Estão presos De um lado do universo Reaparecem na terra E simplesmente Não dá pra saber O que está acontecendo De uma edição pra outra Porque Eu não tenho a história completa A história Ela Obrigatoriamente Exige que a gente leia Todas as As revistas mensais Da época Então Exigiria pelo menos Mais seis encadernados Além desse encadernado Do Millennium E é por isso também Que essa saga Millennium Não foi republicada No Brasil E eu acho que nunca vai ser Publicada no Brasil Ela não é Boa Começa de conversa Ela é uma história Fraquinha Ela vai mostrar Dois guardiões Dois guardiões do universo Na verdade Um guardião Daqueles Nessa página Até perfeito Um daqueles Anões azuis Que criaram Os Lanternas Verdes Mais uma zamorana Os lanternas E os guardiões Tinham sido Quase dizimados Nas sagas anteriores A crise Foi uma das Principais E aí os guardiões Eles cruzaram o mundo O universo Junto com as zamoranas Pra tentar criar Novos imortais Esses dois Em específico Vêm pra Terra Pra criar Os Eles escolhem Dez pessoas Em meio A várias pessoas No planeta Terra Pra serem Os representantes De uma nova raça De imortais O bizarro É que essas Essas dez pessoas Ou Das dez pessoas Escolhidas Só sobram seis Isso é um É um spoiler Mas é quase Irrelevante Porque Das seis pessoas Que sobraram Eu estou tentando Encontrar O momento Que elas Aceitam A missão Mas obviamente Eu não vou encontrar Mas no momento Que essas seis pessoas Aceitam a missão De se transformar Nos próximos Imortais E Detentores Da evolução Da humanidade Não sobra ninguém Logo depois Da cega milênio Eles tiveram Uma série Mensal Em doze edições Depois eles foram Abandonados Surgiram Em um momento Ou outro Vários morreram E outros Foram completamente Esquecidos Os grandes vilões São os caçadores Aqui os caçadores cósmicos A gente aparece também A precursora O livro do destino Que ela criou Que ela tinha o conhecimento Do multiverso Lá na crise Nas minhas terras Ele foi perdido E a partir disso E a partir disso Que os caçadores cósmicos Estão indo atrás De todos os super humanos E É horrível É um roteiro fraco Pra caramba Numa história Que depende Extremamente Das séries Das séries mensais Que foram publicadas Na época Millennium Foi difícil ler Putz como foi difícil Ler essa história Ela era Ela era sem sentido Simplesmente sem sentido De 86 A gente pula Mais dois anos Vamos pra 1988 A saga Odisseia Cósmica Ela foi Muito bem sucedida E Olha só As principais Personalidades Que fizeram essa saga Jim Starr Nos roteiros E o Mike Minhola Nos desenhos O Mike Minhola Antes do Hellboy Na verdade Alguns anos Antes de fazer Aquele primeiro Rascunho Do Hellboy Eles fizeram Uma Uma saga Cósmica Em quatro edições Sem necessidade De ler Qualquer outra Edição por fora Talvez conhecendo Um pouco Dos Novos Deuses Porque é uma história Que envolve Os heróis Alguns heróis Pinsados Do universo DC Com os Novos Deuses Pra enfrentar O Darkseid Mais uma vez Aquela velha tentativa Do Darkseid Tentando obter Equação de vida Vindo pra Terra E aí Os personagens Da Terra Junto com Nova Gênese Enfrentando O grande vilão Do universo DC Legal Quatro partes Dá pra se Entender Completamente É uma história Fechada Quase que Independente Do universo DC Aqui foi publicado Tanto pela Abril Quanto pela editora Panini Como eu disse Na Panini Saiu naqueles Grandes clássicos DC E vale A pena ir atrás E por fim Tem a saga Invasão Que a Panini Lançou Não faz Não faz muito tempo Essa aqui É uma saga Que foi lançada Entre 88 e 89 São três edições só Mas três edições Muito grandes De 80 páginas Cada E elas Essa escolha Por ter apenas Três edições Ela é extremamente Representativa Para o seu Formato Narrativo Ela é bastante Importante Para compor Essa divisão Em três atos Que os autores O Kate Giffen O Bill Manclo O Todd McFarlane E o Bart Sears Eles propõem Outras séries Mensais Também aqui Vão ser umas 49 Se eu contei direito Séries mensais Entre prólogos E epílogos E as edições No meio Elas Compõem A saga Mas elas não são Imprescindíveis Para a saga Tudo que acontece Nessas edições Elas são Elas não Elas mexem A trama A partir De alguns Movimentos De guerra É uma história De guerra Os Vários seres Alienígenas Eles resolvem Que a terra É muito perigosa Porque ela é caótica E várias pessoas Com superpoderes E todas essas sagas Tipo Millennium Crise nas infinitas terras Ou mesmo O Darkseid Fazendo visitas Toda hora Para a terra Despertar um certo problema A terra pode ser problemática Para destruir o universo Então vamos destruir eles Antes que isso ocorra Eles não podem destruir o planeta Embora tivessem poder Mas o Darkseid não ia gostar disso Então eles decidem destruir Estudar Estudar E tentar destruir O que transforma Os terráqueos Em super-heróis E aí fazendo isso A gente tem a invasão Ao planeta E aí a primeira edição As primeiras 80 páginas Ela é focada Nos invasores A gente praticamente Não sabe o que está acontecendo Com os heróis da terra E a aliança Está se formando Entre esses seres Alienígenas Para invadir a terra Termina com eles invadindo a Austrália E dominando a Austrália E começando a fazer As suas incursões Parece que a terra Vai ser invadida E vai ser destruída Muito facilmente A segunda edição Ela é focada Nos heróis da terra Na resistência Aqui a gente tem uma capa Emblemática Fazendo referência A uma cena Da segunda guerra mundial Que aconteceu No oceano pacífico Uma retomada Das tropas aliadas No oceano pacífico No caso Os heróis Erguendo a bandeira da ONU Então aqui A gente tem uma Uma resistência E a história termina Com uma vitória Que se transforma É uma vitória No final da segunda edição Surpreendente Porque a gente sabe Que tem mais 80 páginas Tem mais Uma Tem mais um terço Da saga inteira Para a gente ver Mas o que vai acontecer Nesse outro terço Então uma virada De roteiro Bastante surpreendente E bastante interessante Invasão também Foi trabalhada No universo CW Foi um dos Se eu não me engano Foi o primeiro crossover Foi um dos primeiros crossovers Que tiveram com essas várias Várias séries da CW Tirando Arrow e Flash Que já tinham se encontrado antes Tirando crossovers menores E foi Ela foi trabalhada De uma forma Muito mais simplificada A saga Ela é muito legal Eu acho que esse encadernado Ele vale bastante a pena ler Eu gostei bastante de reler Foi uma das melhores Releituras que eu tive Nessa empreitada Das grandes Das grandes sagas Porque eu não esperava Que ela fosse tão Tão interessante Eu li A primeira vez Numas Na minissérie da Abril Foi lançada em três Em três partes também Um formatinho Que eu comprei No Sebo E já tinha gostado Na época Li alguns Na época Alguns desses Ta-ins Do Que saiu na DC 2000 Sobre o homem animal Sobre o Starman Mas realmente Eles não são Tão necessários Quanto na saga Millennium Que era imprescindível ler E eles compõem bastante Eles aumentam O conhecimento Da história Sem ser Sem ser Definitivo E bem A gente vai trabalhar Aqui com Invasão Massacres Campos de concentração Que são muito similares Aos campos de concentração Nazista Inclusive A questão da dissecação Dos superpoderosos Para tentar entender Como funciona o metagênio Muito legal Invasão É É uma saga Bastante interessante E fechando E fecha Esses anos Esses anos 80 A partir da edição Seguinte A partir do ano Seguinte Na verdade De 1990 A gente tem Armagedão 2001 É a nova Mega saga Que ela foi Muito criticada Porque teve um desvio No meio do caminho Eu não vou entrar em detalhes Na Armagedão 2001 Também é uma Uma história Que eu não li Eu nunca Comprei Eu nunca encontrei Num sebo A revista estava sempre zoada Eu acabei nunca comprando Então Eu sei o que acontece Mas eu não li Mas essas sagas Do universo DC Pós-crise Elas tem uma linha narrativa Como eu disse Que eu só percebi Depois Que eu Sentei agora Para ler as quatro Revistas As quatro sagas Numa pancada só Elas trabalham Com o reflexo Da crise Nas infinitas terras Não na questão Do multiverso Mas no grande Pivô que foi a Terra Na transformação Do que é Do que é ADC Na perspectiva Dos outros Das outras populações Dos outros planetas Ficando com medo Dos seres terrenos Dos terrestres Mesmo com tecnologia Tão inferior Mas que eles representam Um perigo Completamente Inesperado Então É bem legal Essa linha narrativa Se amarrando E a questão Da confiança Que os heróis Vão ganhando À medida Que o tempo Vai passando Desde a primeira História Que a gente tem Lá da Lendas Onde o Darkseid Consegue acabar Com a opinião Pública Dos super heróis Até com o tempo Os heróis Ganhando essa confiança Novamente Bem legal Putz Gostei muito De ler Todas essas quatro Como eu disse Na década Seguinte Ela vai Os anos 90 Eles vão se dividir Em duas partes A primeira metade Começando Para Armageddon 2001 A gente está focado Não em mega sagas De personagem De universo Do universo Em si Mas vão ser focadas Em personagem Armageddon 2001 Ela é focada Num personagem Num herói Que se transforma Num vilão A segunda grande saga Ela vem da Mulher Maravilha Que é a Guerra dos Deuses Aí a gente vem A queda do morcego Com Batman E termina com a morte Não termina Tem a morte do Superman Com o Superman Obviamente E termina com o Crepúsculo Esmeralda Do Lanterna Verde Depois do Crepúsculo Em seguida A gente tem Zero Hora E Zero Hora Embora a gente tenha Em questão de heróis E tal Ela volta a ser Uma mega saga E aí a partir Da Zero Hora A gente tem Vingança do Submundo A gente tem A noite final Vai culminar Na Numa outra saga Lá Que é do Jeff Loeb Que agora já esqueci Que já é nos anos 2000 Que tem Que até A Eagle Moss Publicou Mas enfim Isso fica Para outros Vídeos Dá para fazer vários vídeos Falando sobre Momentos diferentes Da DC Se a gente for pensar Até nos anos Na segunda metade Dos anos 2000 As sagas Da DC Também mudam Completamente E vão ser Vão se focar Principalmente Nessa onda Meio nostálgica Que a gente já está vivendo Há algum tempo Com crise final Crise infinita Aquela série semanal Que é 52 E tal Deixo para outros episódios Deixo para outros momentos Essas foram as sagas Cósmicas As sagas Dos anos 80 Do universo DC Espero que vocês tenham gostado O vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa do Press No Facebook Fiquem em casa E leiam bastante quadrinhos Me sigam no Instagram Arroba Presso Gaudio Assistam bastante filmes Muitos filmes E séries E no Arroba Presso Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Faço resenhas Diárias sobre isso A gente conversa Nos comentários E várias dessas revistas Tem na Amazon Então se vocês quiserem Ajudar o canal Entre pelo link Aqui embaixo E comprem pelo link Que vai ajudar bastante Acredite Então é isso Até mais E bons quadrinhos E infelizmente Boa quarentena E aí E aí Tchau.